Let's go! Formado pelo baterista e percussionista Dave Chavari, o Eu Ninho é uma banda de nu metal que teve bastante destaque no início dos anos 2000, com um total de 7 álbuns de estúdio e 2 EPs e 1 álbum compilado. A banda totaliza mais de 1.3 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo. Mas antes de continuarmos com a história da banda, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e siga nosso Instagram. Agora, vamos ao vídeo. Formado pelo baterista Dave Chavari em maio de 1998 e com o nome de El Ninho, referente ao fenômeno meteorológico, a banda contava com o vocalista Jorge Rosado, o guitarrista Daniel Gomes e o baixista Christian Machado. Com essa formação, a banda lançou um EP auto-intitulado. Daniel Gomes, por sua vez, deixou a banda logo após o lançamento do EP. Porém, com uma variedade de guitarristas preenchendo seu lugar, entre eles estava o futuro membro que marcaria sua passagem pela banda, Mark Rizzo. Tempos depois, em 1999, a banda veio a mudar o nome definitivo para El Ninho. No entanto, apenas um mês depois, a banda suspendeu as atividades devido a Dave Chavari assumir o posto de baterista do Soulfly. Depois de dois meses em turnê com Soulfly, Dave Chavari decidiu retornar com sua antiga banda, agora com Christian Machado nos locais principais e acompanhado pelos guitarristas Mark Rizzo e Jardel Paisante, o baixista Lázaro Pina e Roger Vasquez nas percussões. Com essa formação, o primeiro lançamento da banda foi um EP auto-intitulado em 2000 e abriram para bandas como Kitty, Soulfly, Snapcase e, posteriormente, a banda assinou o contrato com a Rody Rooney Records. Lançado em 18 de setembro de 2001, Revolution Revolution é o primeiro álbum de estúdio da banda e considerado por alguns como o melhor álbum da banda. Alcançou a 28ª posição da Billboard 200 e vendeu mais de 350 mil álbuns em todo o mundo nos primeiros dois anos após o lançamento. Confession, o segundo álbum de estúdio da banda, foi gravado em meados de 2003 e lançado em 30 de setembro de 2003, estreando na 37ª posição da Billboard 200. A single principal, How I Can't Live, foi o primeiro single a entrar nas paradas da Billboard, chegando à 26ª posição nas paradas do rock mainstream, sendo marcado também por ter feito parte da trilha sonora do filme Fred vs. Jason. A banda chegou a lançar mais cinco álbuns, sendo eles One Nation Underground, de 2005, Enigma, de 2008, Dead New Road, de 2010, Epidemia, de 2012 e Till Death, La Família, de 2014. Sendo esse o último trabalho da banda com Christian Machado nos vocais. Em janeiro de 2019, Dave Chavari anunciou que Christian Machado e mais dois membros haviam deixado a banda, decisão ocasionada por desentendimentos principalmente na área empresarial da banda e por disputas nos direitos de uso do nome da banda. Mas em março de 2020, Dave Chavari junto a Lázaro Pina, Christian Machado, Luther e Vendusco chegaram a um acordo mútuo, permitindo que Dave Chavari e Lázaro Pina continuassem com a banda e Ninho. Com as questões legais resolvidas, os ex-membros de Ninho, Christian Machado, Luther e Vendusco formaram uma nova banda, Lions e The Gate. E a nova formação do Ninho agora conta com o retorno de Mark Riesel ao posto de guitarrista e Marcos Leal assumindo o posto de vocalista. Uma curiosidade sobre o Christian Machado, que eu não poderia deixar de fora desse vídeo, é que ele nasceu no Rio de Janeiro, isso mesmo, Christian Machado é brasileiro. Mas logo se mudou para Venezuela com a mãe, ainda novo. Ele é filho do músico-compostor brasileiro Julinho Trindade Machado, que compôs músicas que fizeram sucesso com o grupo de pagode Raça Negra. E por não ter tido a figura do seu pai presente na sua infância e adolescência, algumas das suas composições enquanto estavam na banda acabaram tocando nesse assunto pessoal. Mas e aí, você já conhecia a banda e curtiu o som dos caras? Deixe nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal e seguir a nossa rede social lá no Instagram. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho